Um, dois, três, vai! Só você que me faz E correrá o que você pode Qual é o lugar da sua penitência Estava perto quando você pensa Qual é o lugar da incerteza e sorte Se o destino te reserva a morte Vamos relar com a sua salva meia-noite A sua mãe pede adeus toda noite Começando a que você se arrependa Enquanto isso você pula e cheira Até quando Deus vai te aturar Espero que um dia você possa mudar Ninguém obriga a fazer nada Só faz por contar O que te agrada É um vacilão Nem transa transa Se faz isso Faz como a nóia malandra Mas botando eu vou num caso de boa Só faz isso Com droga de álcool e maconha Tchau! Adeus ou não tem você tem Money? Garantaz Al tá doch F紅